Nós vamos acompanhar agora uma partida na categoria Master. Aqui está a equipe da Madeireira São José. Essa rapaziada que vocês estão vendo aí, um dia já jogou no livre, mas hoje eles estão no Master. Esse primeiro rapazinho aqui é o Jackson Ramos. E aí, Jackson, tudo bem? Tudo bem. Agora no Master, Jackson? É, a idade chega, né, Sérgio? E vamos participar do Master agora. O livro ficou pra trás, agora é no Master. Mas tá bem nova, a carcaça tá boa ainda, hein, Jackson? É, rapaz, eu fiz uns treinamentos de uma semana retrasada aí, né? Sabe que isso é brincadeira, né? Que eu não tô falando a verdade, não. Mas o Jackson, a expectativa sua pra participar desse campeonato aí, atuando mesmo pelo Master? Bom, é igual eu tava falando, né, Sérgio? Eu treinei semana passada a parte física, né? Não tô 100% aí, tô voltando agora. Fomos vários anos parados, né? E é um prazer imenso voltar a disputar esse campeonato da Saraguá e agora no Master, né? Convindo meus colegas aqui, pedindo pra mim voltar aí e poder ajudar a equipe. E aí a gente veio pra somar, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos ver aí o que vai acontecer no decorrer do campeonato aí. Maravilha, boa sorte. Obrigado, valeu. Agora eu vou pedir pro Guilherme mostrar esse rapaz aqui, ó. Esse rapazinho que tá aqui amarrando a chuteira, a chuteira não, os tênis, né? Esse aqui é o vereador, atleta, craque de futebol, André Leal. Vai disputar mais uma taça da Saraguá aí. Sérgio, é isso aí, é um prazer enorme. Vamos em busca do bicampeonato. Ano passado, tivemos a felicidade de ser campeão com esse time de Master. E esse ano, temos a grata satisfação do nosso amigo Adão. Estamos fazendo uma parceria aqui, tá nos ajudando aqui no time. Master e Livre, estamos com dois times. E é muito prazer participando da Taça Araguaia, né? Participando do nosso município. E isso é importante. E convidar toda a população que vem assistir essa semana toda, né? Tem jogos aí a partir das 19 horas, vai até no sábado. Então vem aqui prestigiar os atletas aqui. E principalmente nós, que já estamos um pouquinho acima do peso, mas ainda consegue fazer uns golzinhos ainda. Tá certo. E Adão, mais uma vez apoiando o esporte local? Sim. Sempre jogamos aí, né? Essa Taça Araguaia agora. Voltamos aí como dirigente, sempre apoiando o esporte local. E aí nós temos essa meta aí de nunca deixar o nosso esporte morrer, né? Sempre estamos aí ajudando o nosso esporte. Agora com a parceria com o André aqui, nosso vereador André Leal, estamos mais fortes. Temos um time no Livre e um time no Master. E estamos fortes aí pra ver se a gente consegue o título esse ano. A intenção é chegar nas duas categorias. Sim, sim. A intenção é chegar nas duas categorias. Temos dois times fortes. E vamos convocar aí a nossa torcida que volte, que volte para o ginásio, que volte a prestigiar o nosso esporte. O futebol tá bom aqui, o futebol competitivo. Então estamos juntos aí pra levantar esse esporte nosso. Maravilha. Vamos continuar mostrando os atletas aqui da Madeireira São José. O Aloysio aqui, ó. O Aloysio já jogou no profissional, já foi um craque e continua sendo craque, né? Não, sem dúvida, né? Quem nasce no berço de ouro sempre não esquece o que é bom, né? Mas a gente fica feliz porque a gente tem acompanhado o esporte desde criança em Alto Araguaia. Pra mim é um privilégio, já com 45 anos, estar aqui junto com essa equipe, com os amigos. Mas a gente fica feliz. E só estamos aqui pra representar, dar parabéns pro secretário de esporte, que é o Erasmo, que tá lutando pra fazer esse campeonato aí. E a gente tá aqui pra somar junto com a equipe. E esse aqui é o Johnny, rapaz. O Johnny também. Há muito tempo que a gente não vê o Johnny atuar. Hoje de volta aí, né, Johnny? É, tô de volta pra... Jogou uma bolinha, né? Pra brincar mal os meninos. E agradeço a eles chamar eu, né? Pra brincar. Tá sempre atuando aí, Johnny? É, eu joguei ano passado. Fiquei campeão aqui no mesmo time do André ano passado. O artilheiro não, né? Não, não. Fui não. Quase, cheguei lá, mas não fui. Mas esse ano? Se não, vou tentar, né? Mas o mesmo que é o título, né? Maravilha. Boa sorte aí. Obrigado. Depois de vocês conhecerem a equipe da Madeireira São José, chegou a hora de quando nós conhecermos aí o adversário da Madeireira São José. Essa equipe de verde aqui é a equipe da Peruche Eletro, a ABB. E um dos atletas que nós vamos mostrar pra você agora é o nosso querido coordenador de esportes aqui, o Erasmo Borges. E aí, Erasmo? Agora vai atuar? Agora vai mostrar o que sabe aqui dentro de quadro ou só conversa? Não, sério. A gente vai tentar brincar, né? A Taça Araguaia, campeonato amador. Campeonato pra gente se contrair, pra gente bater uma bolinha com os amigos aí. E é isso. É se divertir e o resultado, se vier a vitória, beleza. Mas se não vier também, pelo menos a gente confraternizou com os nossos companheiros aí e vamos pra resenha depois. Esse rapaz que vocês estão vendo aqui na camisa 13, ele é o Everton. Atua há muitos anos aqui em outras modalidades, mas também gosta do futsal. E no futsal ele faz a diferença, né, Everton? A gente sempre tá aí pra participar, né? Brincar, ajudar. E agora no Master aí, né? Tem que ter uma idade já avançada pra correr em alto nível. E a gente brinca aí com o pessoal, né? Participar bem. Maravilha. Boa sorte pra sua equipe. Obrigadão.